Olá pessoal, gente, eu estou aqui novamente no centro da Água Preta, ó, tudo tranquilo, alguns comércios estão fechados, né, por ordem aí do governo, a gente sabe que o Brasil está enfrentando essa pandemia, mas graças a Deus na nossa cidade não há casos ainda de morte ainda, graças a Deus, graças a Deus, Deus está na frente de tudo, ó, a gente percebe que poucas pessoas nas ruas, ó, só lanchonetes e padarias e farmácias abertas. Agora vamos entrar em outras ruas, tá, vamos sair um pouco aqui do comércio da Água Preta, a gente vê que ali fica o local dos mototaxi lá longe, ó, tá vendo, o mercado da cidade, é onde você já viu vários vídeos, a nossa querida Água Preta, tudo está bem tranquilo. Ó, gente, tudo tranquilo, alguns comércios fechados, como eu falei a vocês, poucas pessoas nas ruas, até porque ainda estamos no início da manhã, umas pessoas da saúde, duas pessoas conhecidas aqui da Água Preta, eu estou falando com a nossa irmã, Alcione, como é que está o andamento da corona em Água Preta, há casos de morte e coisas parecidas? Até no momento não, entendeu? Estamos fazendo a parte, a população tem que fazer a sua parte também, né, e todos juntos a gente vai vencer essa batalha. Alcione, é o seguinte, muitas pessoas não dão crédito à máscara, não está nem aí, qual o recado que você manda para as pessoas que ainda não levou em conta ainda a máscara? O pessoal usa, e aí está protegido ele, e os entes queridos, entendeu? É muito importante o uso da máscara, os idosos, entendeu? A higienização das mãos, é muito importante. A gente observa, né Alcione, pode continuar falando, a gente observa de lá, mesmo perto da Secretaria da Cidade, muitas pessoas sem máscara também, e com máscara também, mas a Prefeitura está trabalhando duro, avisando sim para se alertar, né Alcione? É, está conscientizando, o pessoal também tem que ter, né, a conscientização, a gente está fazendo o trabalho da gente. No caso nós temos, você ainda se preparar com álcool em gelo. Exatamente, a gente tem, está conscientizando as pessoas, falando com as pessoas, a importância do uso, entendeu? Para que saímos dessa pandemia. Estamos saindo do centro, daqui da Água Preta, ali nós temos barreira sanitária, em cada rua a gente vê uma barreira sanitária daquela, e as pessoas sendo abordadas, está vendo? Pessoas trabalhando, normal, na Prefeitura. Agora gente, eu estou entrando na outra rua, aqui a entrada do antigo Beco do Césped, da que é a garagem onde guarda alguns carros da Prefeitura também, pronto, olha aí, essa rua pega, ali pega o antigo areado, pega a rua onde vai para o parque ecológico, fica por trás do centro, olha aqui, olha ali, ó, está vendo? Em casa, deixa eu rodear por aqui, a gente veio por ali, ó, do centro, ali é a Prefeitura. Olha, gente, está vendo aqui, aqui é que dá acesso ao centro, para quem vem, para quem vem para a cidade também, tem que passar por aqui também, pelas ruas. No caso, estamos vendo muita gente, algumas pessoas, né, com sem máscara vindo, ó, você não pode ver porque está longe, mas, ó, ali é que dá acesso às ruas, três entradas, para uma, para a central, outra para a Jiquiel, outra para a Boa Vista, tá, e aqui a gente sobe, vem até o centro, e aqui a gente é que vai ao centro, olha assim, está vendo? Lá é que vai ao centro da Água Preta. Posso ver que poucas pessoas nas ruas, está vendo? Ó, poucas pessoas nas ruas, a gente está enfrentando a crise da pandemia, né, irmão? Olha aqui, gente, está tranquilo nessa rua, só, muita gente em casa ainda, algumas pessoas dormindo, estamos pertinho do Areado aqui, olha aqui, aqui eu encerro aqui, ó, nessa rua, indo para o Areado, está vendo? Tudo tranquilo, aqui é a nossa Água Preta.